Inclusive, tem dois estudos muito interessantes feitos pela UFRJ, um deles em relação ao consumo. Como está a dia, as pessoas consomem mais nos restaurantes, não repel, é bebem mais porque elas têm a impressão que ainda é dia e não chegou à noite. E segundo, na segurança pública, Pedro, porque com a luz do dia, os criminosos, eles têm um pouco mais de receio de assaltar. Então, o número de furtos e roubos costuma ser menor quando tem horário de verão do que sem horário de verão, porque as pessoas voltam para casa ainda com a luz do dia. Pedro, eu vou chamar a sonora do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que ele disse que o governo avalia a volta do horário de verão. Quando há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliado. Então, nós estamos em uma fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. O horário de verão, nós sabemos que apesar da divisão da sociedade com relação a ele, a maioria da sociedade nas pesquisas de opinião apontam que aprovam o horário de verão, ele tem outros efeitos que têm que ser analisados pelo governo como um todo, além da questão energética, que é a questão da economia. Ele impulsiona fortemente a economia do turismo, a economia dos bares, restaurantes, ele impulsiona a economia cotidiana.